Olá, eu sou Eduardo Oliveira, gerente de produto responsável pelo PactoPay, e estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre o nível de segurança da nossa ferramenta. O PactoPay é totalmente voltado para a gestão de cobrança online, e por se tratar de uma plataforma que manuseia dados sensíveis, é necessário comprovar que o sistema é seguro, e isso é feito através do PCI Compliance. Mas o que é PCI Compliance? O PCI Compliance é a certificação de segurança internacional mais reconhecida do mercado de pagamentos, necessária para todas as empresas que processam, armazenam ou transmitem dados de cartão como número, titular, validade e CVV. O objetivo é garantir a segurança do processamento de transações via cartão, proteger as informações pessoais dos titulares, evitando o caso de fraude e uso indevido de dados. E para uma empresa obter certificação do PCI Compliance, é preciso atender vários requisitos principais de segurança, como construir e manter redes e sistemas seguros, manter uma política de segurança da informação e manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidades. Bom, agora você entendeu o porquê do PactoPay ser uma ferramenta segura, né? Além de praticidade na gestão das suas cobranças, você conta com um sistema rigoroso em vários níveis de segurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL